Já imaginou fazer a festa da sua filha dentro de um spa, ou melhor, dentro de um lugar que vai criar um spa para que ela se sinta uma princesa? É isso que nós vamos conversar a partir de agora com a Exali Bru em nosso Conversa de Mãe. Seja bem-vinda, Exali. Que linda, né? Ela é sempre autoastral, sempre esse clima, não é? Ainda é você, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Você sabe que é muita coincidência você estar hoje aqui, porque ontem, zapeando a televisão em casa, zapeando mesmo, eu estava em casa, ah, vamos zapear a televisão, Puf! Parei no canal 27 da NET, TV Mais, pessoal, acho que é só porque eu trabalho aqui que eu fico vendo 24 horas, eu vejo que é bom, gente. Me deparei com a entrevista do Edmercleto, gravando o aniversário da Antônia, lá no seu espaço e mostrando como é essa festa maravilhosa para as crianças. Eu fiquei encantada. Pena que meu filho é homem. A gente vai inventar alguma coisa, Paulo, mas não é um dia. Tem que criar. Me fala um pouco dessa ideia. Ah, foi uma ideia deliciosa, né? Eu estou curtindo muito, mas você viu como eu ficava emocionada, né? Eu vi, eu vi. Na entrevista com o Edmir, né? Ele é uma gracinha também, né? Um beijo, Edmir. Adorei a entrevista. Legal. Então, assim, surgiu da ideia de unir forças, né? Do Senatelier, que é o Rafael e a Estela, que ela é diretora da escola, o Átila e a Ana Cláudia, que tem as crianças deles estudando lá, então todo mundo junto, se juntou. Vamos fazer? Então vamos. E assim, está sendo, não é uma coisa nova, né? Já existe em outros países, em São Paulo, mas aqui não tem muito, né? E aí a gente começou. E é muito bonito, porque a criança se sente a estrela aquele dia, né? Qual é o valor de dar esse sonho para a tua filha? Não é o quanto custa, né? É o valor, né? Que acho que é inesquecível, né? Ainda podendo gravar e as fotos. É uma sensação maravilhosa. Fico arrepiada todo o tempo que eu falo, porque elas contam para a gente, porque a mãe não está junto. Ah, porque os adultos não podem participar. Não. São só as crianças. Até ficam por ali, né? É, mas a festa é para as crianças, os adultos não podem estar lá. E ela é a estrela, né? Ela, que com a minha garota, né? Então ela fala, um dia é meu, de fazer o spa no rosto, massagem, cabelo, unhas, é muito bonitinho. Não, e é interessante porque, por exemplo, eu tenho recordações de eu ir ao salão de beleza com a minha mãe e não poder fazer nada, porque eu era uma criança, então eu tinha que esperar ela fazer a unha. Até tinha uma brincadeira, a manicure vinha fazer uma brincadeirinha na minha unha, mas assim, eu sempre imaginava aquele momento, aquele dia, né? Então, quer dizer, você não precisa crescer para esperar, você pode fazer agora. Não é lindo. E a equipe é super especializada, né? Tem todas as meninas, todas focadas nela, cada uma tem sua atenção. Depois tem o desfile. E às vezes o pro Rafa, ele coloca uma fantasia de príncipe, para receber as meninas descendo da escada. Depende, se elas querem uma spa party, aí elas fazem uma festa, fazem uma balada. Que foi a da Antônia. Que foi a da Antônia. Tem outras que elas querem se vestir de princesas mesmo. Então, elas descem e ele recebe elas lá embaixo da escada, é uma coisa tão linda. Que graça. Agora, quantas crianças que podem usufruir desse spa no mesmo dia? Olha, depende, a gente vai aumentando o staff, né? Mas eu acho que 20 é um número legal, 25, 30, assim, 15, legal também. É um número gostoso, né? Que dá para fazer. São as unhas de todas as meninas, são os cabelinhos, são tranças, são elaborados os cabelos. Tem brilho também, cores, você pode fazer. Tem a maquiagem também, né? Aí o spa lá dentro, que é a massagem do rosto. Elas ficam com uma máscara de gel. Aí a massagenzinha no corpo não tira, elas entram, colocam uma túnica, né? Já do Bru, os chinelinhos, tiram o sapatinho, colocam numa bolsinha. Ficam já de chinelinhos, né? Para cima e para baixo, coisa mais linda. Você sabe uma coisa que eu acho interessante de se fazer uma festa dessa? Eu acho que as meninas hoje em dia, muitas vezes, perdem a feminilidade, né? E isso resgata novamente, né? Então, as mulheres, as meninas, tem muita menina muito destrambelhada. Então, você trazer esse momento para a criança, traz também a feminilidade, né? Traz também essa coisa de a menina gostar de se cuidar, de fazer o cabelo, uma maquiagem. Claro que não vai fazer uma maquiagem igual a minha numa criança, mas é uma maquiagem adequada, né? Tanto é que é interessante, eu percebo isso, porque elas não pedem muito o cabelinho rosa. Elas pedem o azul, pedem o verde. Ah, é? Eu acho super, porque era nosso tempo, no meu tempo, era tudo rosinha, né? Hoje é outras, todas as cores, né? Acho bacana, bacana, mas de qualquer forma que elas se arrumem, né? Que você dê a autoestima para elas também, né? Claro, fundamental isso. Muito bacaninha. Fundamental. E o desfile, como é que funciona o desfile? O desfile, então, a mãe resolve se ela quer colocar uma roupinha bonita de balada, né? Então, tem lojas que patrocinam e fazem aquilo acontecer. E tem outro que põe a roupinha de princesa também, né? Ou o que quer que seja, né? Para nós... A própria roupa também, né? A própria roupa não é... Não pode. Então, não, elas trocam a roupinha e trocam uma roupinha de balada. Porque depois do desfile, que elas ficam desfilando com tapete vermelho ali dentro e tudo, começa a balada. Então, elas vão para a balada com essa roupa. Tipo assim, estou pronta para cair na balada. E elas escolhem as músicas, né? Elas têm lá o DJ, tem o DJ lá, e elas pedem as músicas que elas querem. Qual música que as crianças mais gostam de ouvir? Ah, todas, todo tipo. Tem até o funk também. Tem o funkzinho também, né? E elas pedem de tudo, tudo. As mais agitadinhas, elas pedem as moderninhas. Sabem tudo, né? É muito caro fazer uma festa dessa? Então, a gente acha que não. Não, porque como vai só as crianças, a mãe, os pais pagam só para as meninas. Então, claro que não sai caro. Quando você, claro, o buffet é maravilhoso. Tem todas as suas vertentes, né? Sim, é diferente, né? É diferente, só que você, lá, só paga para as meninas. Então, sai 249 reais por menina. Com tudo, com tudo. Que legal. Tudo, a comidinha, toda a decoração, são três horas de festa. Três horas? Três horas de festa. Então, assim, eu não acho que é uma coisa exorbitante. Os horários que você tem são flexíveis? São flexíveis. Normalmente, a mãe escolhe de domingo, dá umas três. É bom porque domingo o salão não abre, né? É ótimo. Mas também pode ser durante o salão. Pode. Se for menos meninas. Pode ser à noite também, entendeu? Pode. E depois também tem um plus, que é a parte, o preço, que é de mil a mil e quinhentos reais, que é uma limusine. Ah, para buscar. Gente, que bárbaro isso. É muito tudo, gente. Coloca todas as crianças dentro da limusine. Dentro da limusine. Que legal. E tem lá também um monte de... Aquelas... Os apetrechos para poder, né? Fazer a festa. Os óculos. Tem o teto solar. Mas elas se divertem, tem coisa mais linda. Nossa. E muitas escolhem. Então, aí, depois das três horas, mais uma hora. Que legal. Então, aproximadamente a idade das crianças que pedem essa festa. Então, está aumentando. Antigamente era de seis anos, né? Até uns dez. Hoje já estão pedindo de quinze anos. Quinze anos também. Porque aí são já mais... Mocinhas. Mocinhas. E elas querem aquele dia delas também. A gente refaz. Se elas querem dançar, também dançam. Já não é de princesinha. Então, é a pessoa que escolhe. A rainha que escolhe na princesinha, que vai escolher o seu dia de estrela. Existem temas diversos? A mesa, o bolo, as brincadeiras? Como é que funciona? Elas escolhem. Então, elas conversam com o Pro Rafa, né? Que é do Senateliê. E ele faz tudo do jeito que ela escolhe. Ou é de bichinho, ou é de princesa, ou é de Elza. Ou o que seja, né? Então, ele que vai adequando. Eu vi uma mesa linda, gente. Posta na festa da Antônia, né? Linda, linda, linda. Era um batom. O bolo era um batom. Um batom. Gente, que charme. Imagina um negócio desse. Muito bonitinho. Enlouquece. Pois tem o parabéns, apaga tudo. Faz o maior parabéns ali, é a coisa mais linda. Que delícia. Faz a mão e o pé também? Faz a mão e o pé. Não, claro que nós não fazemos a manicure, né? Sim, claro. De brincadeira. Mas mãozinha e pezinho. A coisa mais caprichosa de todas. Que legal. O roupão também da Aniversariante é diferenciado, não é? É diferenciado e ela pode ou só usar o roupão do salão, né? A Aniversariante tem o roupãozinho rosa, o resto tudo branquinho e a mãe pode também levar pra casa, né? A gente faz um preço diferente. É tipo um dia da noiva. É. Tem noção do que é isso? Vamos colocar as fotos pra vocês verem o que a gente tá falando. Vamos colocar lá as fotos. O chinelinho também, pode ser com o nomezinho delas, né? Então ela pede. Personalizado, né? Tudo personalizado. Olha lá as fotos. Olha lá. É a manicure, é isso? Nicure. Tá fazendo as unhas. As unhas. O que mais que tem? Vamos rodar. E elas não deixam passar nada, querem tudo. É massagem. É massagem nos pés. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Olha, vai ser uma festa inesquecível. Eu tenho certeza que a Aniversariante e as coleguinhas vão ter assunto pra falar até o final do ano. E é nessa hora, porque tem uma aqui deitada e outras duas sentadas. A gente pergunta pra elas, como foi a sua semana? Você tá muito estressada? Muitas lições? Nossa, imagina o estresse. Você secou a louça da mamãe? Muitas, ai, seco. Mas é bom, né? É de sério. E elas vão relaxar. E elas interagem, né? Entre si. Que bonitinho. Que legal. Vamos ver mais fotos. E aí, o que tá acontecendo? Esse é o cabelo, né? A trança e tal. E esse tá com roupãozinho. Tem o penteado. Tem o penteado. Elas que escolhem também o que elas queiram. Mas hoje em dia é muito trança, né? Então a gente faz o que elas queiram, o que elas quiserem. Mais fotos, vamos ver. Isso, pode ir passando. Ai, que charme, meu Deus. Que gostoso. Se tiver uma irmãzinha, qual é a idade mínima que pode permanecer? Não, elas vêm. Pode ser dois, três anos, pode ficar? A Alicia não quis fazer nada. Mas a Alicia também é danada. Ela é serelepe. Vamos lá, vamos fazer spa. Não quero nada. Mas pode ir três anos, quatro. A gente só não faz a unhinha. O que a mãe diz, né? Elas gostam, né? Hoje em dia estão muito espertas, né? As meninas. Aí o que está acontecendo aí? É o DJ, né? Aí é o DJ. É o DJ. Aí é a balada rolando. A balada rolando. Nossa senhora, que festa. E balada mesmo, viu? São três horas de festa. Três horas de festa. Que legal. E fica pequena. Elas fazem tantas coisas que quando acaba? Já acabou, não acredito. E na hora de ir embora, o que elas falam? Eu quero trazer minha irmã, vou trazer minha amiguinha, eu quero voltar. Aí a gente às vezes, você quer repetir alguma coisa? Quero a massagem. Ai, que lindo. Olha lá, a spa da Antônia, gente. Ai, que graça, meu Deus do céu. A felicidade delas é impagável, né? Realmente foi um nicho que a gente achou, lógico, estamos nos reinventando, né? Como eu falei na entrevista, mas um nicho muito agradável de fazer. Que legal. As mães vão meio apreensivas, porque... Não sabem o que vai acontecer, né? No meio, ficam todas felizes, levam os... Os prossecos lá para os pais, alguns pais que vão, elas podem levar, a gente também leva. E tudo é determinado, de acordo com o que a cliente quer, né? A alimentação, como você escolhe? No momento, a gente faz tudo com a Bela Vitória. Porque é excelente qualidade, né? Pertinho de você, né? Pertinho da gente, elas levam lá tudo quentinho, maravilhoso. Mas a gente está abrindo, né? O cardápio. Existe um cardápio específico? Existe tudo que as crianças gostam, a não ser que a cliente peça alguma coisa diferente. E a gente está abrindo para a cliente, se quiser outras coisas, a gente vai pedindo. Assim, de acordo com o que a cliente gosta mesmo, né? Sim. Mas tem, tem o cardápio que é o tradicional, né? As bolinhas que elas gostam, as coxinhas, tudo que elas gostam, né? Um sanduichinho, natural, se quiser. Se a criança tiver intolerância à lactose, como eu falei agora há pouco. Exatamente, o bolo é sem lactose, a gente manda fazer. Compro da Sodie, agora vou comprar da Silvia. Legal. Muito bom. Muito bacana isso. Olha lá. Olha lá. Olha o cabelo. O que está acontecendo aí? Está vendo como ela não escolheu rosa? É da Antônia? Não, não é da Antônia. A da Antônia estava de rosa, né? Ela estava de rosinha, mas muitas escolhem assim, sem... Olha que diferente. Eu acho que é por conta daquele personagem que é a Lady Buggy, não é? Que é de vermelho, não é? A Lady Buggy tem, acho que, uma peruca vermelha. Ah, é? É, eu acho que sim, por isso que elas pedem. E depois é fácil de tirar, né? Fácil, na hora. A boa já é tudo lavável. Os produtos são todos antialérgicos. Mas elas não querem, viu? Elas querem assim. E dizem que fica até a noite, até dizem que até ir para a escola, o dia seguinte, na segunda. É, é uma boa ideia, né? No domingo, geralmente, que acontece, né? Foi meu aniversário, então elas falam que querem assim. Quer mostrar o penteado novo. Está gostoso, né? Legal. Quem tiver interesse de contratar os serviços, tem como agendar? Com quanto tempo você sugere de antecedência? Não, muito tempo. A não ser que a pessoa queira a sandalinha ou as lembrancinhas ou mesmo o roupãozinho, né? Mas não, normalmente um mesinho de antecedência está ótimo. Está tranquilo. É, está tranquilo. Os convites, você tem um convite especial ou a gente, a cliente que escolhe o convite? A cliente escolhe o convite ou a gente apresenta para ela alguns convites virtuais que ela pode fazer ou pode imprimir e é uma gracinha, é um super bonitinho. Agora me surgiu uma dúvida, a gente está falando aqui de spa para princesas, para crianças. E se eu quiser comemorar meu aniversário, mulher adulta, levando, por exemplo, cinco amigas para ter um dia de spa, eu posso? É, isso aí a gente tem feito, a gente tem feito sim, não assim simplesmente uma pessoa que queira qualquer dia, as amigas das noivas, elas querem fazer antes, no dia anterior. Entendi. Aquele dia, mas elas fazem tal e se reúnem com a noiva, é tipo uma despedida. Despedida de solteira num spa. Num spa, exatamente. Olha que maravilha. Então a gente tem tido, tem tido esse pedido. Que delícia. Mas sim, qualquer coisa é bem-vinda, né? Qualquer comemoração é bem-vinda, lógico. E as ideias também, né? Sua ideia foi ótima, foi fantástica. As ideias também. Há quantos anos o Bru está aqui em Santo André? Estamos há 24 anos já. 24 anos, gente. Quase três décadas, hein? Bastantão, né? É, não é brincadeira não, né? Não é brincadeira. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje estamos com uns 15 funcionários. Já teve mais, mas no momento estamos enxugando, né? Por causa da situação. Faz parte, é. Mas daqui a pouco vai melhorar, né? Mas está ótimo, né? A gente não pode reclamar, né? Não, de jeito nenhum. E olha, eu acho que nesses momentos existem ideias também, como a que você teve, que revolucionam o mercado. Às vezes a pessoa olha e fala, puxa, eu também tenho um salão, eu nunca tive essa ideia. Lógico, e vai ser bom para todo mundo, né? Exatamente. Exatamente, é rentável, estamos falando de rentabilidade e uma coisa diferente, inovadora. A gente tem que se reinventar. Com certeza. Adorei, Zali. Adorei mesmo. Deixa eu passar o teu contato e se você quiser já deixar reservada a data para fazer o aniversário da sua filha, para ter um spa de princesa de aniversário. Ah, eu tenho certeza que ela vai adorar, viu? O telefone de contato qual que é? No 4994-7769. Eu vou passar um celular também, tá? Fica à vontade. Você pode passar o seu WhatsApp, 98860-0222. Muito bem. Você faz esporte? Eu faço treinamento, algum treinamento. Faz? Já correu? Não. Não? Então dá uma olhada no que vai acontecer, eu acho que vai te incentivar, hein, a correr. Vai acontecer dia 7 de maio um evento bárbaro, Circuito TV Mais Destaque. Dá uma olhada. Delícia. No próximo dia 7 de maio, domingo, acontece a primeira prova de corrida Circuito TV Mais Destaque, 10 e 5 quilômetros. A largada será às 7h30 da manhã, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo. Faça sua inscrição agora, acessando o site ativo.com. Você não pode ficar fora dessa. Participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova, como regulamento, horários, locais e dias, no site da Ativo. Circuito TV Mais Destaque. Mais uma oportunidade de se divertir em família. Tá chegando, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição, hein? 7 de maio, hein? Legal, né? Vamos divulgar, bacana. Tá vendo? Muito bacana. Mais uma vez, obrigada, Zali, pelo seu carinho. Obrigada pela parceria aqui com a TV Mais e o sucesso cada vez mais, viu? Parabéns pela iniciativa de criar o Spa para as Princesas. Adorei. Obrigada, Isabela. Obrigada, sucesso pra você. Obrigada. Como chamam os rapazes que estão com você? A turma que veio com você? A Ricardo Dembovski e a Mariana. Um beijo, Ricardo. E um beijo, Mariana. Obrigada por terem vindo. Sucesso, viu? Beijo. Sucesso cada vez mais. Linda. Linda pra você também. Obrigada. E eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Fiquem com Deus e agora você já sabe, né? Continue conosco porque você confere as melhores ofertas de varejo da região do nosso Grande ABC. Beijo. Tchau. Até amanhã.